E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Chegou o momento de falar sobre Six of Crows, essa duologia incrível que eu li recentemente. E hoje eu vou contar tudo pra vocês. A história, em que ordem vocês devem ler, os personagens e o porquê essa duologia é tão boa. Mas antes desse vídeo começar, já vai deixando o seu like por aqui. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, compartilha no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, em todos os lugares, porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação também pra sempre receber as minhas postagens aqui do canal. Aqui embaixo na descrição tem o meu link na Amazon, que você pode comprar com esse link. Basicamente, quando você compra alguma coisa na Amazon, eu recebo uma porcentagem, uma comissão dessa sua compra pelo meu link. Mas isso não muda em nada o valor da sua compra, é só mesmo uma ajuda. Então, se você curte meu conteúdo, gosta de mim, me apoia usando o link aqui embaixo da Amazon. E eu vou deixar também os links pra você comprar Six of Crows e Crooked Kingdom, os dois livros da duologia Six of Crows, aqui embaixo na descrição pra vocês. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. Six of Crows é uma duologia que se passa no Grishaverso, ou seja, no universo Grisha que a Leigh Bardugo criou. Antes de Six of Crows, a gente tem a trilogia Grisha, que ficou muito famosa recentemente, inclusive por conta da série na Netflix. Sombra e Ossos. Então, nessa trilogia a gente tem Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão, que são os três livros que meio que formam uma série dentro desse Grishaverso. Six of Crows, que está aqui nas minhas mãos, ele se passa no futuro da trilogia, no futuro de Sombra e Ossos. Assim, não no futuro a ponto de todos os personagens de Sombra e Ossos terem morrido, não. Num futuro meio que próximo da trilogia Grisha. Aí a gente tem Six of Crows e Crocket Kingdom, que é o segundo livro dessa duologia. Juntos, eles formam meio que o Six of Crows, que é essa duologia incrível que se passa no futuro de Sombra e Ossos. Nesse mesmo universo da Lady Bardugo, a gente também tem dois livros que contam sobre o Nicolai, que é um personagem que já aparece em Sombra e Ossos, lá no comecinho da trilogia Grisha. É um personagem super importante na série e ele ganhou uma duologia própria contando a sua história, que se passa ainda no futuro de Six of Crows. Então a gente tem King of Scars e Rule of Wolves, que são dois livros que ainda não estão disponíveis em português no Brasil, a gente só tem os dois livros em inglês no momento. E aí entra coisa do abaixo assinado pra gente tentar fazer, alguma editora trazer essa duologia do Nicolai. Porque vocês vão entender, depois que vocês lerem Six of Crows e depois que vocês lerem Sombra e Ossos, vocês vão entender por que eu sou apaixonada pelo Nicolai. Importante dizer que todos os livros se passam no mesmo universo. Bom, então tem o mesmo mapa de todos os lugares, também tem a mesma composição de poderes dos Grishas, que os Grishas são aqueles que são adeptos da pequena ciência. Eles conseguem manipular alguns elementos, como por exemplo, água, ar, fogo e também até o corpo humano. Eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre a trilogia Grisha, mas nesse vídeo eu explico bastante sobre os Grishas, as ordens e todos os poderes que eles têm, além dos Keftas, as cores dos Keftas e tudo mais. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e também no card aqui em cima pra vocês assistirem, pra ter uma noção desses poderes dos Grishas. Dito isso, eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz. Mariana, eu preciso ler Sombriossos antes de ler Six of Crows? E essa é uma pergunta um pouco complicada. Eu, particularmente, eu li Sombriossos, a trilogia, antes de ler Six of Crows. Quando eu tava lendo Six of Crows, a gente percebe que tem várias referências a coisas, a pessoas e a acontecimentos que aconteceram em Sombriossos. Então, se você quiser realmente ler em ordem cronológica, se você quiser ter essa noção do que eles estão falando em Six of Crows, é legal você ler Sombriossos antes. Existe apenas um grande spoiler, eu acho que é o único spoiler, na verdade, em Six of Crows, nessa duologia, que é um spoilerzão, assim, de Sombriossos, de tudo. Mas, assim, também não acho que é um spoiler que vai, nossa, comprometer toda a história. Então, se você quiser já partir pra Six of Crows e não quiser ler Sombriossos, fala assim, ah, não quero ler Sombriossos, vou ler Six of Crows. Eu acho que você não vai ganhar spoilers muito grandes, assim, mas é bom ressaltar que existem referências, existem alguns spoilers, sim, de Sombriossos em Six of Crows. Por que que eu tô dizendo isso também? Por que que muitas pessoas querem partir logo pra Six of Crows e nem querem ler Sombriossos? Sombriossos é uma trilogia muito diferente de Six of Crows. É muito bom vocês saberem disso. Até pra não desmotivar as pessoas que querem começar em Sombriossos e depois partir pra Six of Crows. Sombriossos é... parece que a Leigh Bardugo, ela tava tentando começar uma série e... E parece que foi, assim, um início de tudo. Então, faltam muitas explicações, a gente fica querendo mais dos personagens, querendo mais da história. Então, é uma história que é um pouco mais arrastada, um pouco mais lenta, é uma história que não favorece os personagens principais. Então, a gente não... acaba não se cativando muito por eles, a gente acaba não gostando dos personagens principais. É uma coisa que desmotiva, querendo ou não. Então, a gente acaba não torcendo por eles, a gente acaba achando eles chatos, enfim. Tem, claro, seus pontos positivos, é óbvio. Eu fiz vários vídeos aqui falando sobre esses livros, inclusive. Eu gostei bastante da série, mas pra mim é uma série mediana, sabe? Tem outras muito mais que superam Sombriossos. E Six of Crows é mil vezes diferente. Parece que a Leigh Bardugo foi do 8 ao 80 aqui com Six of Crows. Parece que Sombriossos foi, assim, o início mesmo, e Six of Crows, ela deu tudo de si, sabe? Então, é uma série muito gostosa de ler, é uma série instigante, é uma série que você fica assim... que você não vê as páginas passarem. Então, daqui a pouco você tá na página 20, daqui a pouco você tá na página 120. E é por isso que eu tô dizendo, não desanimem Sombriossos, sabe? Porque isso aconteceu comigo. Eu li Sombriossos, e aí eu fiquei super desanimada pra começar Six of Crows. Embora todo mundo tivesse falado, Ah, Mariana, começa Six of Crows, é incrível, você vai amar, não sei o quê. Eu tava com preguiça de voltar nesse universo, sabe? Mas, enfim, eu tô aqui pra dizer pra vocês que vale muito a pena começar Six of Crows, tá? Independente de qualquer coisa. Bom, eu vou falar uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers, porque eu quero passar também o que eu achei do livro. Aproveita e olha aqui na minutagem, na descrição, que eu vou colocar tudo certinho, quando que você vai ter spoilers e quando que não vai. E aí você não pega nada, assim, antes de ler o livro, se você ainda não tiver lido. Bom, vamos pra parte sem spoilers. Essa primeira história aqui, Six of Crows, é o primeiro livro. E ele já começa introduzindo a gente em uma nova cidade. Então, não estamos em Havka, estamos em Ketterdam, que é um lugar, assim, regido pelo comércio. Então, o que vale mais até que as leis daqui do lugar são as leis do comércio. O dinheiro é muito importante lá, então as pessoas são movidas pelo dinheiro, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito cheio de pessoas pobres e muitos escravos. Principalmente grixas. Também tem de outros países, assim, escravos de outros países, que eles vêm do tráfico de seres humanos. Então, muitos barcos acabam pegando pessoas em outros países, pegando grixas e trazendo pra Ketterdam. E eles meio que são vendidos pra casas de prazeres, pra senhores, comerciantes, enfim. São vendidos pras pessoas mais poderosas daquele lugar. E eles têm um contrato, assim, de dívida com essas pessoas mais poderosas, que chega que beira a escravidão. Na verdade, é a escravidão, só que daí tem um contrato justamente pra eles meio que irem pagando esse... Como se eles devessem alguma coisa pra essas pessoas poderosas. E aí eles têm que ir juntando dinheiro através do seu trabalho e dando todo o dinheiro pra essas pessoas que são os seus senhores, assim. Os grixas são os principais escravos, porque, como vocês podem ver, as coisas não estão muito boas pros grixas fora de Havka. Tanto em Figerda, que é um país ao norte, né, que tem todo o negócio do gelo, pessoas bem loiras e claras, e tem aquele aspecto bem russo mesmo, sabe? Eles odeiam grixas e eles caçam os grixas pra poder executá-los, torturá-los e julgá-los lá em Figerda. Tanto pro Xus, que estão lá no sul, que ele já tem uma aparência mais ligada com os chineses, os dois países, eles odeiam os grixas, eles caçam os grixas. Fora de Havka, todas essas pessoas que obtêm poderes, que têm poderes, elas são muito perseguidas. Por isso que também em Keterdan, elas são escravas. Então, elas são escravas dos comerciantes, das pessoas poderosas. É bom saber disso, porque a gente tem muitas coisas de política, muitas coisas rolando ao mesmo tempo em Six of Crows. A gente logo descobre que tem uma droga sendo comercializada e usada em grixas. A Jurdaparin, que é essa droga que foi criada, ela consegue alterar o poder dos grixas e fazer com que eles fiquem ainda mais poderosos, consequentemente mais perigosos, mas que eles consigam fazer muitas, muito mais coisas além dos seus poderes. Por exemplo, um Hidro, que é um grixa que manipula a água. Ele consegue fazer coisas básicas com a água, tem muito poder, é óbvio. Consegue manipular a água, tem todo um processo. Mas, se ele toma a Jurdaparin, ele consegue transformar o seu estado físico em líquido gasoso ou sólido, como a água. E também transformar as coisas nesses mesmos estados. Então, por exemplo, se ele consegue transformar o estado dele em gasoso, ele consegue atravessar paredes. Consegue entender essa dinâmica? Mas essa droga, é claro, ela tem muitos efeitos colaterais, que um deles é principalmente o vício. Assim que um grixa toma uma dose da Jurdaparin, ele já começa a ficar viciado. Uma dose, ele pode até se salvar, mas depois que ele tomou a segunda dose, ele fica totalmente dependente daquela droga. Se ele não estiver tomando sempre essa droga, é óbvio que ela leva à morte. É uma morte, assim, totalmente agonizante, porque entra com a abstinência e tudo envolvido. Então, é bem pesado. O que acontece é que o criador dessa droga, ele era um grixa que morava lá com o Chu. E aí, assim que ele foi descoberto, ele foi levado, ele foi sequestrado pelos figerdanos. Então, eles estão lá no norte, lá na Corte do Gelo. É aí que entra o nosso grupo, o nosso querido Six of Crows. Um dos comerciantes de Ketterdam, o Javonek, ele contrata o Cass, que é meio que o líder do nosso grupo de Six of Crows. Ele contrata o Cass para poder ir buscar esse grixa lá na Corte do Gelo, em Figerda. É bom falar para vocês que tem uma grana muito grande envolvida nisso. Então, é tipo 30 milhões de Krugs, que é a moeda deles. E aí, o Cass, que é incrível, ele junta esse grupo de pessoas para poder ir até Figerda, para poder sequestrar esse Chu. O que acontece é que essa Corte do Gelo, em Figerda, ela é extremamente segura. É um lugar muito, muito... É um dos lugares mais seguros do mundo. Então, eles precisam entrar. E esse grupo do Cass, ele basicamente já tem uma fama de que consegue roubar os lugares escapando facilmente. Então, se aparece alguma notícia de que um lugar extremamente seguro foi roubado e que as pessoas que roubaram não foram pegas, provavelmente eles estavam nessa operação, sabe? E a gente vai conhecer agora os personagens. O Cass, ele é um garoto que cresceu no Barril, lá em Ketterdam. O Barril é basicamente um lugar onde tem as casas de prazeres, as gangues, um lugar sujo e tudo mais. Então, o Cass cresceu ali. Ele é muito astuto, ele é muito estratégico e ele geralmente é a cabeça de tudo. Tem até os momentos em que o Cass fica quieto e todo mundo fala, tipo, ah, ele tá maquinando alguma coisa. Porque o plano já tá se formando na cabeça dele. Sempre tem mistérios acerca dele. E ele é meio que taxado como o demônio ali do Barril. A gente tem em seguida a Inej. Ela é uma garota Sully, ou seja, ela tem a pele caramelo, assim. E ela foi traficada quando ela era muito jovem e trazida pra Ketterdam. Ela foi vendida, inclusive, pra uma casa de prazeres. Ela é a espectro. Todo mundo chama ela de espectro, porque geralmente, ela é sempre aquela pessoa que passa despercebida pelos lugares. Ninguém consegue ver quando ela quer se esconder, sabe? Geralmente ela fica pelos telhados, ela sempre sabe os lugares onde ir. E ela acaba sendo a informante do caso. Ela traz as informações pra ele, porque ela geralmente consegue ouvir muito bem, já que ninguém vê onde ela tá. A gente tem também o Jasper, que é um dos meus personagens favoritos. Ele é um atirador de elite. Ele atira incrivelmente bem. Ele nunca erra um tiro. Eu adoro ele. Ele é Kaelish, que é outro lugar também. Ele é super alto e tem a pele bem marrom. A gente já consegue ver um pouco dessa fisionomia deles na série, porque eles aparecem na série do Netflix. E ele basicamente é a pessoa que traz a comicidade e tem aquele humor sarcástico e divertido que faz a gente se apaixonar por ele. A gente também tem a Nina, que é uma grixa sangradora. Ela era de Havka, mas ela também foi capturada pelos figerdanos. Teve toda uma história aí por trás de tudo, até ela parar em Ketterdam e trabalhar pro Kass, né? Ela tem todos aqueles poderes de grixas sangradores. E toda essa história anterior aconteceu junto com o Matias, que é o outro integrante desse grupo de seis pessoas, que é um figerdano, que é o único figerdano que a gente ama no mundo. Ele teve toda uma história com a Nina anteriormente, que aparece na série também e vai contar pra vocês no livro. Ele teve toda uma história com a Nina, então eles meio que vivem uma história de amor e ódio. E ele acabou sendo preso como um traficante de escravos grixas. Então a gente já começa a história com ele preso. E por último, a gente tem o Willan. O Willan, ele é um garoto, filho de um comerciante. Acabou caindo de paraquedas no barril e foi acolhido pelo Kass. Ele é muito bom em várias coisas, mas principalmente ele é muito bom em química. Então ele que faz as bombas pro Kass, seja ela de luz ou bombas mesmo de explodir as coisas. Então ele é meio que o químico ali do grupo. Então os seis, eles vão nessa aventura pra poder buscar o Shu Grisha que faz essa Jurdaparin. Cada um começa a perceber seus próprios objetivos dentro dessa missão. Tanto relacionado a esse Grisha, quanto também ao dinheiro, né? O que cada um gostaria de fazer com esse dinheiro. E é muito legal porque o livro, ele é cheio de reviravoltas. E ele é daquele tipo de livro que você torce pelos vilões mocinhos. Porque os Six of Crows, eles acabam sendo meio que ladrões, sequestradores e trapaceiros. Mas a gente acaba torcendo por eles. É muito louco isso. Vários pontos, assim, que você fica pensando, meu Deus, vai dar tudo errado. Aí eles vão lá e passam por cima de tudo. E dá certo. Aí eles improvisam. Aí depois dá tudo errado. Aí depois dá tudo certo. É uma loucura, sabe? É, eu acho que é esse tipo de livro que eu gosto, sabe? Que surpreende a gente. O primeiro livro, ele conta essa história até a corte do gelo. E o segundo livro, ele é basicamente de vinganças. Aborda a principal missão de todos eles. É uma missão que é agora ou nunca. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. É uma daquelas séries que você não consegue escolher qual que é melhor, sabe? Embora eu acho que esse daqui é melhor. Mas esse daqui é muito bom também. Vocês sabem entender a lógica do negócio? Sobre essas seis pessoas que se juntam pra fazer as missões, vocês precisam saber que isso que eu contei pra vocês não é nem metade da história deles. É muito legal que conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai se aprofundando na história de cada um. E isso faz a gente amar os seis da mesma forma. E aí uma hora você tá rindo com as piadas que eles estão fazendo, e no outro momento você tá chorando com a história, com as situações, com os acontecimentos. Então é o livro que te envolve mesmo, sabe? Vamos pras partes com spoilers, tá? Gente, sem defeitos o livro, né? Sinceramente, você que já leu já sabe. Eu acho que assim, do final de tudo, eu não consigo falar pra vocês que eu não concordo com nada. Porque desde o começo do livro eu já imaginei que o final não ia ser um final felizinho, com todos eles comemorando, que eles venceram, que eles se vingaram de todos aqueles do Barril, do Jevaneck, do Per Haskell, do P.E.K.K.A. Rowling. Eu imaginei que não fosse isso que ia acontecer. Eu imaginei, na verdade, eu queria, no fundo do meu âmago, que todos seguissem a sua vida no meio dessa missão. Foi o que aconteceu, só que não da maneira que eu queria, óbvio. Eu fiquei muito, 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 muito triste com a morte do Matias, porque era um membro do grupo. É muito difícil, porque é aquela sensação de que, tipo, tá completo, sabe? É um grupo completo. E aí, do nada, uma pessoa morre e vão ter que se acostumar de outro jeito, sabe? E eu fiquei muito triste com a morte dele, porque eu queria mesmo ver ele e a Nina mudando o mundo, ver eles trazendo mais informações, tentando mudar essa situação de Havka, dos Grishas e de Figerna. Então, embora eu sei que é muito difícil fazer isso, eu queria ver, sabe, essa situação. Eu fiquei muito triste com a morte dele, o velório foi tristérrimo, eu chorei pacas, mas eu, a Nina, eu sentia o vazio da Nina quando ela ficou muito triste pelo Matias. Então, foi, foi, assim, não queria que acontecesse, realmente. Mas, no fundo do coração, eu já sabia que alguém ia morrer. Sabia, porque era, tava muito bom pra ser verdade, se todo mundo saísse leso daquilo. Sei lá, eu já tava um pouco conformada disso, embora a tristeza não foi menor por conta disso. Fiquei muito feliz que o Willem e o Jasper ficaram juntos e que o Willem conseguiu cuidar da mãe dele também, porque foi uma situação muito revoltante tudo aquilo. Ver que ela foi, assim, no começo de Six of Crows, eu pensei, assim, que eu já tinha visto gente falando que odiava o Giovanec. E aí eu falei assim, ah, e só porque ele enganou eles por causa de quatro, é, dois milhões de clubes lá, tipo, ok, é chato, o cara é um babaca, mas isso faz ele ser tão terrível assim? Fez, né? Porque o segundo livro acabou, eu só queria que ele fosse, eu queria que ele fosse morto, mas ele ser preso, foi incrível, esse final foi incrível, eu acho que a Lady Bardugo, ela acertou no final de cada personagem. E o final de Cass e Inegi, olha, gente, eu, sinceramente, eu não esperava que tivesse, assim, um beijo, que tivesse uma coisa mais carinhosa, porque eu acho que isso vai demorar um tempo pra se concretizar entre eles, já que os dois têm traumas, mas principalmente o Cass. mas me surpreendeu muito ele dando o barco pra ela primeiro. Aí depois saem os pais dela, os pais dela, de um barco chegando, e ela encontra eles de novo. E aí ela fala assim, vem conhecer meus pais, aí o Cass fala, ah, eu tô bem pra conhecer eles. Ah não, acabou comigo isso aí. Eu falei, ah, gente, acabou pra mim. Não tenho mais psicológico pra terminar o ano. Obrigada as pessoas que insistiram pra eu ler Six of Crows, porque realmente fez o meu ano, foi a melhor série de livros que eu já li esse ano. Mas eu quero dizer pra vocês que eu guardo todos esses personagens no coração. É muito difícil falar qual que é o meu preferido, porque simplesmente, quando eu penso assim, ah, eu vou falar esse, eu fico pensando, mano, e os outros. Eu acho que a Lady Bird 1 foi incrível na hora de criar esse grupo, porque geralmente quando tem alguma coisa assim, a gente acaba escolhendo um ou outro como favorito, e acaba deixando um de lado. Mas nesse caso, todos são incríveis da sua maneira, e a gente vai vendo a evolução de cada um durante a história. Eu tenho uma preferência um pouco maior pelo Cas, enfim, embora ele sendo cruel às vezes, ele sofreu muito na vida dele, principalmente numa época que não era pra ele sofrer tanto, que foi a infância, então, é bem difícil ver a história dele em tudo isso. E só lendo pra vocês entenderem o que eu tô falando mesmo. E eu acho que é isso, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês toda essa história de Six of Crows que vocês tenham entendido e que eu tenha acendido pelo menos uma chaminha pequenininha pra vocês quererem ler o livro, conhecerem, entenderem do que eu tô falando, dessa história incrível e maravilhosa. Se você já leu Six of Crows, eu tenho um vídeo aqui com as minhas reações lendo os dois livros, então, eu vou deixar na descrição e no card aqui em cima pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!